Como prometido no último vídeo, hoje a gente vai falar de um dos caras que é referência nacional e internacional no estilo neotradicional. Eu sei que eu ainda não fiz um vídeo falando sobre o neotradicional, as regras e tudo mais, mas nós já vamos falar de um cara que me ensinou a tatuagem. Ele me ensinou literalmente a tatuagem, ele foi meu professor, tanto de desenho quanto de tatuagem. E hoje a gente vai falar sobre o Dom Rodrigues, ou o mais conhecido como André Rodrigues. E aí meu anjo, como você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Twister e hoje nós vamos falar do André Rodrigues, um dos maiores tatuadores que eu já tive o prazer e a honra de estudar e conhecer. Tudo bem com você, Fabi? Tudo bom. Bom, o André Rodrigues, ele fica aqui em São Paulo, na região da Paulista, ali do Paraíso, e ele dá aulas de tatuagem. Então se você quer ter aulas presenciais de tatuagem ou aulas presenciais de desenho, eu recomendo muito. E foi lá onde eu estudei também, que é o Lado B Escola. O Neotradicional que é a evolução do Old School. Então eu já falei sobre o vídeo do Old School, a diferença é que eles usam mais cores pastéis. E o rosto tem mais formato de rosto mesmo, do que tipo uma coisa meio amassada, né? Tem mais volume, tem mais sombra. Beleza? Mas eu vou trazer o vídeo ainda falando do Neotradicional. Um ponto curioso, Fabiana, o André, ele é um cara que respira arte, assim. Eu não posso falar dele sem ter que mencionar que ele passa o dia todo desenhando. Deixa eu ver nos stories dele se ele tá desenhando alguma coisa, só pra... É, ele tá. Mais um sapo pra coleção. Agora ele tá com mania de desenhar sapo oriental. Eu acho que isso daqui é com... É, desenho de carvão. O mais legal é que ele vai mostrando os passapassos... Os passapassos não, né? Ele vai mostrando... O processo. O processo, né? E aí vai apagando e tal, e aí fica nesse estilo bonitão aqui. Tá, deixa eu pegar um trampo Neotrad que ele faz. Porque ele faz muito tipo de trampo. Trampo Neotrad aqui pra vocês, amor. O que você acha? Muito bonito. Bonito, né? Mas por que ele é Neotrad? Bom, vamos lá. Tem essa rosa aqui. Você pode ver que a tonalidade aqui é mais pastel. Não é tanto puxado pro realismo. Você pode ver que tem traços e tudo mais. Se bem que eu acho que daqui é mais uma fusão. Ah, então. Eu ia falar... Essa rosa parece meio... A rosa... A rosa tá meio old, mas... E o gato tá bem realista, assim. Só por causa desse musgo aqui, desse verde musgo, já ser um tom pastel, já dá um traço pro Neotrad. Neotradicional aqui, ó. Ah, porque ele é um Neotradicional. Agora sim, ó. Repara no formato do rosto, nas linhas, nas sombras, nesse estilo de brilhinho aqui. A rosa é meio old school também, mas... Cara, eu tô achando que ele tá fazendo mais trampo fusão do que o trampo Neotradicional em si, saca? Achamos o Neotradicional. Eu não entendi ainda por que é Neotradicional. Sombras marcadas, enfeites, por mais que no old school também tenha enfeites. Mas você percebe que o rosto aqui, ele é mais parecido com o realismo do que com o old school? Ele é mais tridimensional. Tridimensional, exatamente. Ele tem volume, tem sombra, tem luz. E o cabelo é puxado mais pro old school também. Várias linhas, tal, sem muita definição. E aí ele ainda coloca as flores de louro e os enfeites do old school também, mas ele pode simplesmente não fazer esses enfeites só... Então, Neotradicional é tipo uma coisa um pouco realista com um traço. Em resumo, é isso. Só que, tipo, vai mais cor, né? No caso aqui, ele decidiu fazer tipo um meio preto e cinza o rosto. Você falou de cores pastéis? Eles usam mais cores pastéis? Sim, no Neotradicional eles usam mais cor pastel. Ó o processo do desenho. Mano, eu gosto muito de ver o processo do desenho. Legal que ele escolhe o tipo de cabelo que ele vai colocar na tatuagem. Falei, ah, não gostei desse cabelo, não. Se você quer estudar Neotradicional, você tem que saber old school. Não, você não tem que saber old school, mas é bom saber old school. A base das técnicas do Neotradicional, de tudo, na verdade, mano, veio do old school. Old school é, literalmente, a escola da tatuagem, mano. Mas muito foda esse desenho, né? Sim, tá foda. Bom dia, pessoal. Adoro fazer tattoos e não me especializo em nada. Pra mim, se especializar ou ter estilo é se acomodar no mais do mesmo. O meu estilo é tatuar e entender tudo na arte. Mas também não critico quem tem o estilo. Meus parabéns a quem sabe fazer e viver da arte no Brasil. Onde não se tem nenhum investimento por parte do governo. Toda feita com máquina máxima e tintas Easy Glow, os pigmentos, materiais da Electrin. No final de contas, ele é embaixador, né? Maneiro o que ele disse. Sim, mas é isso que eu acho mais foda dele. Ele não tenta se especializar em nada. Ele se torna especialista em alguma coisa, ele vai pra outra. E aí começa a estudar outra coisa, tá ligado? Ele não se acomoda. Claro que tem um ponto de vista lá, de se especializar, de se acomodar. Às vezes não. Às vezes o cara só gosta de fazer aquela tatuagem e acabou. Tanto que ele não critica esse ponto. Mas... Ah, tem gente que gosta de aprender de tudo, é? Normal. Ó, linhas, sombras e cabelo. Sombras do cabelo. Perfeita. Me emocionou essa tatuagem. Mais um Neo Tradicional dele aqui, ó. Maneiro, né, mano? Uma caveirinha, as cores pastel. Tá vendo essas marcações de linha aqui? Aham. É uma coisa muito legal do Neo Tradicional também, quando você marca a linha, tá ligado? Tipo, é muito da hora. Eu gosto bastante de Neo Tradicional. Aliás, eu queria ser tatuador Neo Tradicional, sabia? Eu tive feito uns desenhos de Neo Tradicional, mas aí eu desisti. Sério? Sério. Mais um aqui, ó. Uma unça pintada, é isso? Não, é... É um outro... Eu esqueci o nome desse bicho. Eu não sei o nome desse bicho. Eu sou tatuador, eu não sou biológico. Eu sou biólogo. Eu sou biólogo, oi? Eu sou tatuador, eu não sou biólogo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Mais um Neo Tradicional aqui. Agora a gente tá começando a achar mais Neo Tradicionais aqui. Mas eu gosto muito dos desenhos dele. Pô, com certeza. As marcações de linha. Tudo bem que é meio ticano, né, mas... Você vê os traços que é bem Neo Tradicional aqui, ó. E esse estilo aqui, o que você acha que é? É também? Esse daqui eu tô na dúvida. Tem linha, tem então pastel. Eu sei, mas era só pra te enganar mesmo. É uns trampos muito foda, velho. Aqui não é Neo Tradicional, mas é só um trampo foda que ele fez também em preto e cinza. Tem esse daqui também, meio geométrico. Foda. Foda pra caralho, velho. E esse estilo é o quê? Um geométrico com dot speed. Dot speed é aquela técnica que eu falei lá de pintar. Dos pontinhos, aham. Mas não tem um pré-definido? É tipo Black Work, alguma coisa assim? Difícil. É porque vai surgindo tantos estilos. A tatuagem antigamente, ela tinha vários estilos determinados, né? Tipo Old School, New School. E aí começou a crescer um nível dos caras misturar os estilos e dar o próprio nome, que hoje em dia... Aqui, ó. Comunista! Comunista! Desculpa. Um dogzinho. Esse daqui tava terminando ainda. Mas também é? É uma mescla, né? Ele gosta de trabalhar com muitas coisas. Sim, esse daqui é meio aquarela. Olha o estilo da pintura. Manchado aqui, assim, ó. Isso é aquarela. Não, sim, eu entendi. Mas isso que predefine aquarela? Ó, como que é uma pintura aquarela. Como é uma tatuagem aquarela. Aquelas tatuagens que a galera faz com a tinta manchada lá e tudo mais, é uma aquarela comercial. Mas a pintura aquarela mesmo é assim, ó. Aí é realista, né? Não é mais puxado por aquarela, né? Uma rosinha neotrade aqui pra você também dar uma bisoiada. Mano, ele tem muito trampo bonito, velho. Muito, muito. Isso é o quê? Uma sereia. Nossa, vai tomar de seu... Tô brincando, é né? É o tradicional também. Mas muito obrigado pelo seu acesso. Espero que você tenha se divertido com esse vídeo, que tenha aprendido alguma coisa também. Se inscreva no canal caso você queira acompanhar mais os meus trabalhos. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo seu acesso. Um beijo pra você, Fabiana. Muito obrigada. Um beijo pra você e tchau. Até o próximo vídeo. Tá ficando apertado. Parapá, papapá, papapá. Parapá, papapá, papapá. Parapá, papapá, papapá. Nem o lag me detém.